Música Oi! 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 O... o mais... O que você... O que você... Eu gostaria de fazer isso. Você... Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer isso mesmo. Eu gostaria de fazer isso mesmo. O que é isso? Você não é uma pessoa, não é? Onde é que você está? 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 Ah, não é ruim. Não é nada. Eu, eu, a CIN está muito perto, e a cabeça é muito forte. Então, onde você está? Ou onde você está? Eu sou o que você quer dizer... Eu sou o que você quer dizer... Mas eu sou o que você quer dizer... Eu sou o que você quer dizer... Eu vou continuar a treinamento... Eu sou o Wacca... Eu sou o Bicaydo-o-ra-ca do jogador... Não... Não... Eu sou o que você quer dizer? Ok, vamos lá! 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 Vamos lá. 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 Não se pode vir aqui. Pode morrer. Não pode morrer. Não pode morrer. Mas você não gosta de morrer. Se morrer, não pode morrer. Vakka? E aí E aí